Deixa preparado o nosso cantinho, nosso lugar E eu vou chegar cheio de saudade pra te abraçar Faz uma semana que eu não te vejo, parece um ano Põe aquela roupa que eu gosto tanto, eu estou voltando Não conte aos amigos que eu vou chegar essa madrugada Não quero visitas quando estiver com a mulher amada Depois de três dias de amor a gente destranca a porta E se alguém quiser vir nos visitar, isso não importa É amor demais do que a gente tem, não dá pra levar nesse formidem É uma loucura, essa criatura me deixa louco Eu jamais senti falta de paixão, nunca tive dor no meu coração Tenho dó de quem vive sem ninguém, vive no sufoco É amor demais do que a gente tem, não dá pra levar nesse formidem É uma loucura, essa criatura me deixa louco Eu jamais senti falta de paixão, nunca tive dor no meu coração Tenho dó de quem vive sem ninguém, vive no sufoco Eu jamais senti fiberto e três dias de amor Uh! Ya chamá amêzão, hein? É desse jeito Modão que machuca demais, né? Modão que machuca demais, né? Levantei a tampa, voltei ao passado Meu mundo guardado dentro de um baú Encontrei no fundo, todo empoeirado O meu velho laço, bom de couro cru Vivi no arreio do meu alazão Derrante na mão, no meio da boiada Abracei meu laço, velho companheiro Bateu a saudade, veio o desespero Sentindo o cheiro da poeira da estrada Estrada que era vermelha de terra E o progresso trouxe o asfalto e cobriu Estrada que hoje chama a rodovia Estrada onde um dia o meu sonho seguiu Estrada que antes era boiadeira Estrada de poeira, de sol, chuva e frio Estrada ainda resta um pequeno pedaço A poeira do laço que ainda não saiu Poeira da estrada, só resta saudade Poeira da cidade é a poluição Não se vê vaqueiros tocando boiada Trocar o cavalo pelo caminhão E quando me bate a saudade do campo Pego a viola e canto a minha solidão Não me resta muito aqui na cidade E quando a tristeza pega de verdade Eu mato a saudade nas festas de peão Estrada que era vermelha de terra E o progresso trouxe o asfalto e cobriu Estrada que hoje chama a rodovia Estrada onde um dia o meu sonho seguiu Estrada que antes era boiadeira Estrada de poeira, de sol, chuva e frio Estrada ainda resta um pequeno pedaço A poeira do laço que ainda não saiu Você já viveu comigo, encheu de amor meu coração Perfumou a nossa cama deixando o gosto da solidão Esqueceu em nosso quarto uma foto sua de corpo inteiro E hoje em minha vida é meu pedaço de desespero E hoje em minha vida é meu pedaço de desespero Não posso ouvir no rádio aquela canção que você gostava Que corribou pro boteco beber mais uma pra te esquecer Vem ver o décimo, mas uma confere a conta lá na tabela Repete aquela canção que eu bebo e choro pensando nela Meu Deus, eu já percebi que não adianta encher a cara Eu só fico de zoeira, a dor não passa e a paixão não sara Meu Deus, se tiver um jeito, muda o defeito que me magoa E traga ela de volta ou então me arranje outra pessoa Meu Deus, eu sou tão ligado nela que outra mulher pra mim não tem graça Meu Deus, tô pedindo alguém, mas posso cair em contradição Pois só ela é o remédio que cura o tédio dessa paixão Meu Deus, eu mudei, tô arrependido Sei que fui durou e por ser machão só tenho sofrido Meu Deus, eu mudei, tô arrependido Sei que fui durou e por ser machão só tenho sofrido Meu Deus, eu mudei, tô arrependido Meu Deus, eu mudei, tô arrependido Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas um tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou E o final da corrida chegou Compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Chegou Chegou, chegou, chegou Chegou, chegou Música 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 Vamos cair na balada Convidei Convidei a mulherada Tô no rancho esperando Música Música Já tá tudo arrumado Tira gosto preparado A cerveja tá trincando Música Tem piscina, tem lagoa Tem um jet, tem canoa Pra quem quiser pescar Música A minhoca tá no jeito A tequila faz efeito Hoje o bicho vai pegar Vem, vem, vem Que eu tô te esperando Rasga que eu vou costurando Tá parecendo um harem Hoje não tem pra ninguém Vem, vem, vem Que a festa é boa Só não traz sua patroa Que aqui mulher nós tem Música Vamos cair na balada Convidei a mulherada Tô no rancho esperando Música Já tá tudo arrumado Tira gosto preparado A cerveja tá trincando Tem piscina, tem lagoa Tem um jet, tem canoa Pra quem quiser pescar A minhoca tá no jeito A tequila faz efeito A tequila faz efeito Hoje o bicho vai pegar Vem, vem, vem Que eu tô te esperando Rasga que eu vou costurando Tá parecendo um harem Hoje não tem pra ninguém Vem, vem, vem Que a festa é boa Só não traz sua patroa Que aqui mulher nós tem Ei, ei, ei Uou Ei, ei Vem pra cá 그때 E aí, moçada, aqui o bicho tá pegando Vai rasgando, barro É aqui que o bicho pega, meus amores A casa noturna se mantém à noite em clima de festa De longe se ouve vários instrumentos de cordas e metal Poemios bebendo, cantando e dançando ao som da orquestra Um som estridente que lhe deu o nome de som de cristal A casa noturna, boate falada, lugar de má fama Com as portas abertas, durante a noite, entra quem quiser Porém, esta noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama Fiquei rabismado, porque se tratava da minha mulher Ela se cansou de dormir sozinha esperando por mim E nessa noite resolveu dar fim A sua longa e maldita espera Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada Se na verdade não lhe adiantou nada Ser mulher direita conforme ela era Ela decidiu abandonar o papel de esposa Para viver entre as mariposas Que fazem ponto naquele local E a minha vida, muito mais errante, agora continua Transformei a esposa em mulher da rua A mais nova dama do som de cristal Não suportando a saudade Meu bem, vim lhe visitar Trazendo flores bonitas Pra o nosso amor enfeitar Distante dos teus carinhos Eu sofro tanto e reclamo Te juro, minha querida Vou terminar minha vida Nos braços de quem eu amo Oh, paixão Nos braços de quem eu amo Nosso amor não tem limites Não sei onde vai parar Quanto mais você me ama Quanto mais você me ama Mais eu quero te amar Uma dor de cotovelo Machuca eu e você Somos dois apaixonados Vive alguém ao nosso lado Fazendo a gente sofrer Oh, paixão Fazendo a gente sofrer O nosso caso de amor Está correndo perigo Mas quem tem anjo de guarda Não cai nas mãos do inimigo Somente as forças ocultas Poderão nos castigar Mas amar não é pecado Deus está do nosso lado Ninguém vai nos separar Oi, paixão Ninguém vai nos separar